Morte de menino de seis anos arrastado em carro roubado por bandidos causa comoção e revolta. Onde é que isso vai parar, meu Deus? Senti. Os bandidos renderam a mãe de João, Rosa Cristina Fernandes, de 41 anos, supostamente com uma arma de brinquedo. Rosa e a filha de 13 anos, Aline, saíam do carro, mas a mãe não conseguiu tirar o filho do banco de trás. Os ladrões arrancaram e o menino ficou preso pelo cinto de segurança abdominal. Durante o trajeto, várias pessoas gritaram avisando que havia uma pessoa presa do lado de fora. O menino João Hélio Fernandes Vieitas, de seis anos, foi arrastado por sete quilômetros. Ai. A gente foi um... Mesmo, um pai nosso. Aqui mesmo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos estás hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Dona Ana. O que foi, Dorinha? Sabe o que é? Eu fui limpar o banheiro como eu faço todos os dias. Você sabe o que eu faço direitinho, né? E... E eu encontrei sangue lá. Sangue? É sangue. Mas você acha que é da Gisele? Você acha que ela se cortou alguma coisa assim? Não, Dona Ana. São os respingos. E ela acabou de sair do banheiro e... E ela vomitou muito. Meu Deus do céu! Gisele! Gisele, filha! Meu amor, filhinha, o que que houve? O que que foi, filha? Foram as dores que voltaram. É isso, você disse que tinham passado, filha. Meu amor, o que que houve, meu amor? Fala pra mim o que que houve. Fala pra mim o que que houve, filha, fala. Mãe, me ajuda, pelo amor de Deus, mãe. Me ajuda. Mas é só isso que eu quero, filha. Eu quero te ajudar. Se abre comigo, meu amor. Se abre comigo. Eu prometo, eu prometo que eu não vou te julgar por nada que possa estar acontecendo com você, filha. Eu prometo que eu vou ser sua amiga. Eu não aguento mais, mãe. Me ajuda, por favor. Fala comigo, filha, pelo amor de Deus. Fala. Eu sei que eu tô doente, mãe. Eu sei que eu tô muito doente. Me salva, por favor. Minha querida, minha filha linda. Me salva, mãe, por favor. Me ajuda. Vai ficar tudo bem, filha. Vai ficar tudo bem, viu? Eu juro por você, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Gisele, olha pra mim. Me diz por que tem sangue no seu banheiro, filha. Por que eu vou me pensar em mim, mãe? Eu tô muito mal, mãe. Eu tô morrendo de medo. Me ajuda, por favor. Me ajuda. Gisele! Dorinha! Dorinha, corre aqui! O que foi, dona Ana? Liga pra dona Helena. Pede pra ela mandar uma ambulância pra cá agora. Diz que é pra Gisele. Rápido, rápido, por favor.